Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o grampo torpedo invertido. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo e não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Possuímos cinco modelos de grampos torpedos invertidos. O KF-015 IV, KF-052 IV, KF-053 IV, KF-054 IV e o KF-057 IV. A nomenclatura IV é referente a invertido. Os grampos torpedos invertidos são acionados pelo cabo, da mesma forma que os grampos torpedos comuns. Porém, eles trabalham de forma contrária, trabalhando a tração ao invés da retenção, movimentando o êmbolo, que chegando ao final do curso se trava. Lembrando que todos os torpedos se travam no fim de curso, tanto abertos quanto fechados. E todo o grampo invertido possui o curso menor que o original. Os torpedos invertidos, na sua maioria, possuem a base de quatro furos. O KF-015 V, fixação frontal, entre suas diversas funções, é bastante utilizado em máquinas de furação e em células robóticas, principalmente por liberar a área superior, não colidindo com algum componente da máquina. Gostaram do nosso vídeo? Deixe um comentário abaixo que logo vamos estar retornando com mais vídeos para vocês. Obrigada e até a próxima! Tchau!